Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte galera, voltando aqui com o The Division, agora vamos na próxima missão que é o Cerco da Delegacia, vamos nessa. Eu vou lá no Cerco da Delegacia, vou ver se eu acho um companheiro aqui pra jogar comigo aqui, o The Division 1, mas já estamos aqui na vibe, na hype pra poder pegar o The Division 2 quando sair, né? O que eu tô trazendo aqui é o The Division 1, pra você que não conhece o meu canal, já tem mais de mil vídeos aqui, eu vou contigo, é verdade, mas é porque eu dei uma paradinha, mas agora eu tô voltando com o canal. Cheguei, cheguei. A gente precisa recuperar aquela Delegacia, se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn. Vamos lá, vamos lá. O que é assim que caiu? Cara, sabe o que eu não entendo, esses caras tão na minha cobertura, por que o cara passou, tá me dando tiro? Como? Eu não consigo compreender isso, eu não quero isso, eu quero a minha medradora. Tá louca! Tá louca! Estou desorganizado, vou pra cima! Avance pela lateral! Estou bom que eu não vou lá. Estou desorganizado, vou pra cima! O cara tá jogando um granada, que cacilda! Objetivo, bom, conseguimos segurar o estacionamento. Mas eu não consigo... Temos um agente a caminho pra ajudar da 84, as entradas estão bloqueadas. É, que bom! Essa foi a melhor notícia que eu recebi no último mês. Olha o estacionamento lá atrás. Ouviu isso, agente? Já sabe o que fazer. Vá pegá-los! Go get'em! Eu vou, mas... Que que sa... Vamos lá. Se você não tivesse aparecido, tudo seria bem diferente. Nossa, olha o outro cara aqui. Eu tomei um tiro! Cacilda! Os caras estão com uma mira. Que mira é essa, maluco? Vai se mexer. Se mexe aí, meu filho. Demos conta do recado. Demos conta do recado. Quem deu conta do recado o que, cara? Demos conta do recado. Sabe qual é o problema? Cadê os caras que estão comigo? Não tem ninguém comigo. Tô sozinho. Ah, eu entrei sozinho, cara. Pra mim... É que eu não... Bom, assim, eu tenho um jogo muito tempo, mas eu não conheço como funciona a mecânica do jogo. Pra mim... Os caras vêm comigo ajudar, né? Mas não, pelo que eu tô vendo, eu tô sozinho aqui. É, não dá. E vocês aí? Ah, ticatá, pô. Tem um cara ali, ó. Vamos lá. Atenção, inimigos adicionais se aproximando. Olha o cara andando tranquilamente aqui. Vai, vai. Vim com o taco de beijos na tua vó, rapaz. Não, não. Vim com o taco de beijos. Ah, meu Deus. Escondem, meu... Puts. Precisamos proteger de matirando os bandidos. Cacida, que dificuldade isso aqui. Aquele caralho tá O cara tá O catiço, maluco Caraca, agora eu vi o rastro da bala passando aqui Demos conta? Demos conta, vocês me deixaram morrer aqui, seus malditos Demos conta, acabou? Onde que demos conta? Vocês me deixaram aqui Vocês vêm andando como se nada tivesse acontecido Esse cara deve ter encontrado aqui Ah, mas fico andando como se nada tivesse acontecido Cadê o inimigo se aproximando? Tira aí, cacete 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 Vamos galera Valeu por aparecer Vocês tão murrinhando aí Vocês são mó mongoloides, cara Vocês são muito mongoloides Vocês não são poucos mongoloides não Então eu vou pegar tudo pra mim aqui Vocês são muito mongoloides Como pode, cara? Pô, não tão deixando eu fazer tudo sozinho Vocês não atiram Vocês não fazem nada não Eu tenho que ir lá dentro sozinho também Vocês não vêm Eu vou, eu vou Acho que eu vou ficar por aqui Eu não tô saindo 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 Que loucura Que loucura Ninguém mais vai me dizer o que fazer Vamos ter que pensar bem Achei que você quer Isso É que você aproxima Oh, aqui é uma batata Sem parar a pressão Isso vai ser da hora Para de se esconder Se perdeu do rebanho Para de carregar Sai fora, sai fora mesmo Sai fora mesmo, estou sozinho aqui Cadê meus policiais? Não tem nenhum policial comigo Não tem nenhum policial comigo Estou sozinho Sozinho, cara Não tem nenhum comigo Os covardes Esse maluco também não tem nada Um bando de pé rapado Fica só trocando tiro Peguei tudo Peguei tudo Só pegando nas paradinhas aqui também O que mais nós temos aqui Difícil, hein, galera Difícil Cadê os meus amigos? Ninguém me ajuda não, né? Ajudar ninguém ajuda, né? Vamos entrar na delegacia Delegacia nossa Alerta Inímigos detectados Sério? Obrigado Obrigado Realmente Nossa, esse aqui foi feio Estou percebendo Que o negócio aqui foi feio Cacilda Dá até um cagaço Não dá Dá um cagacinho Eu sei O que é isso? Sai daqui! Cadê o outro corno? Cadê o outro corno? Cadê o outro? Quero saber, cadê o cara? Eu vou pegar o cara agora Posto de controle, encontro os reféns Cadê os reféns? Usando teclado O que a gente vai fazer aqui? Ah, liberei, liberei Novo objetivo, vamos vasculhar aqui os andares superiores Ah, que bom que veio alguém comigo, porque O bagulho tá fake pro meu lado Vamos lá, vamos lá, vamos na correria Vamos na correria, vamos na correria que a gente vai Agora sim esse cara que tá me ajudando Porque sozinho é difícil pra cacete Vamos lá Vamos lá Agora foi Ou não? Retomamos a delegacia? Acho que não Muito bem Esse andar já foi Vamos lá pra cima agora Tentar Tentar reabastecer aqui Reabastecer, beleza Bom, vamos subir aqui Bom, vamos subir aqui Cara, vamos tentar Realmente Reabastecer É bem complicado Tá tudo muito ruim Isso que eu ia falar agora Realmente você deve dar uma olhada no controle de obras um dia desses Viu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma Toma Cacete Se você não tivesse aparecido Tudo seria bem diferente Há, atica-taca Quero estar sempre do seu lado no tiroteiro Ah, é assim que faz né Ah tá, eu tô tentando aqui né Mas tá difícil Tá bem difícil Eu tô apanhando aqui Eu tô apanhando aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra recarregar aqui Ah, que que adianta Eu não Tem um monte de cara Atenção Inimigos adicionais se aproximando Cuidado, salvado Não deixem escapar Eu apertei isso aqui Eu apertei isso aqui Toma Alguém Atenção 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 Certo Certo Acervou Jesus. Não estou falando nada, eu estou tenso aqui galera, estou tenso. Fugiu nada. Tem ninguém fugindo de nada aqui, tem ninguém fugindo. Quem está fugindo? Desça do prédio? Ah meu filho, agora eu não vou descer mesmo, agora que eu peguei esses caras todos aqui. Vou pegar tudo, vou pegar aqui o que esses caras tem. Pô. Peguei. Mano, isso aqui a missão é mó 71. Olha, sua missão está não sei o que, porque está todo mundo cercado. O que é isso aqui? É que o prédio está cercado, entendeu? Então, a delegacia estava cercada nada, tinha gente pra cacete nessa bodega aqui. O que está rolando aqui? O que está rolando aqui? Vamos soltar a corda? Vamos soltar a corda. O que faz? Vou descer do prédio, vou descer então. Pronto, de rapel ainda por cima aí. Fussou bom. Ótimo trabalho agente. Puts, missão concluída, nem acredito. Caceta. É, vamos para outro vídeo, porque esse aqui cansei, esse aqui já deu. Valeu. Galera, se você está gostando do vídeo, deixa seu like. É muita edição. Caraca, eu ganhei muita coisa aqui, entendi. Para comprar uma arma, tem que pagar o seu salário, seleciona. Tá, beleza. Galera, se você está gostando do vídeo, deixa seu like, está gostando da série. Transferência para a Mahata? Selecionar, vamos selecionar. Mahata sem Mahata, né? Se você está gostando do vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo. Vai ter mais coisa aqui. Valeu, fui! Fui!